Tem contratação nova na área. O jogador Fábio Gomes chegou para reforçar o ataque alvinegro. O atleta de 24 anos veio do New York Red Bulls e assinou o contrato até dezembro de 2025. A expectativa é as melhores, né? Sabemos que é uma camisa que pesa, é um time grande. Eu tive sempre um sonho de jogar em time grande e a expectativa é as melhores. Eu sou, como todo mundo fala, sou rápido, né? Eu sou alto, né? Então eu espero fazer muitos gols e dar alegria para a torcida. Como eu vim falando antigamente, né? Eu sempre gostei de jogar com torcida, né? Jogar sem torcida é meio ruim. Então a torcida do Galo é sensacional. Espero sempre poder dar alegria e felicidade para isso.